A tag de hoje foi indicação do Gustavo do blog Jantão do Livros. E essa tag consiste em encontrar um determinado livro na sua estante. Eu até pensei em gravar ao longo, enquanto eu fosse procurando, mas eu vi que não ia dar certo. Então eu já separei alguns livros, são 19 itens, então já separei para poder mostrar para vocês, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Número 1. Encontre um livro com a letra Z no título barra autor. Eu escolhi O Príncipe da Neva, do Zafon, do Carlos Ruiz Zafon, que é muito bom. Essa semana ou na outra, provavelmente a gente vai estar com a resenha no blog. E é um livro que eu indico muito, porque Zafon é Zafon, né? Eu sou apaixonada por todos os livros do Zafon já lançados aqui no Brasil. E esse daqui foi cedido pela Suma, é um mistério. E o livro é pequenininho, rapidinho de ler, e eu super recomendo para vocês. O próximo é Encontre um Livro Clássico. Clássico. Então, eu tenho vários livros clássicos, né? Como eu fiz letras, tenho vários livros clássicos. Nem todos estão aqui na estante, tá? Mas eu escolhi para mostrar para vocês Frankenstein, da Mary Shelley. Você pode ver que o livro está até meio amareladinho, porque ele é da época que eu fazia faculdade, enfim. É um livro bem clássico, tá vendo? É uma das melhores histórias que a gente tem no estilo gótico, enfim. Quem não leu ainda, recomendo. Ponto 3. Encontre um livro com uma chave na capa. Eu fiquei caçando horas na minha estante disso, porque eu não consegui lembrar de nenhum livro com uma chave na capa. Mas aí eu lembrei de um livro em inglês também, da Sarah Dessen. Lock and Key, né? Aqui está a chave. A gente tem a chave aqui. Tem aqui na lateral também. Então, esse livro eu ainda não li. Eu vou ter que ler em breve, porque eu gosto muito da Sarah Dessen. Culpa da Gil. E é isso. Está aqui o terceiro livro. 4. Encontre alguma coisa nas suas estantes que não seja livro. Tá, tem várias coisas que não são livro aqui. Eu vou mostrar... Ui! Eu vou mostrar para vocês um dos maguinhos da coleção da trilogia dos magos da Novo Conceito. Pena que a gente não ganhou os outros, porque eu sei que seria bem legal. Achei bem legal. Feito de biscuit, muito bonito. Ponto número 5. Encontre o livro mais velho da sua estante. O livro mais velho que eu tenho na minha estante é da minha mãe. Era da minha mãe. E foi o primeiro livro que eu li. Que é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Você vê que ele está bem maltratado, né? Ele não estava comigo. Estava na casa dos meus irmãos. E ele está bem maltratadinho. Esse livro é de 1900... Lá vai fumaça. Que nem a minha mãe falava. É a nona edição... Mas eu... Deixa eu ver o ano. 1969. Então, é o livro mais velho que eu tenho. E é um livro muito bom. Inclusive, é... Era um... Não sei se foi seriado. Era uma novela que passava muitos anos. Passou muitos anos na manchete. E hoje a gente tem o filme. Né? Estou nos cinemas tem, acho que uma semana. E eu estou doida para ver porque eu sou apaixonada por esse livro. E... Eu super recomendo para vocês. Quem sabe eu faça resenha. Né? Do livro e do filme. Vamos ver. Quem sabe? Vamos ver. Ah, e esse livro, além de ser mais velho, ele tem um ruim, né? Muito especial, muito... Ele é muito importante para mim. É uma das recordações que eu tenho da minha mãe. Seguindo. O sexto é Encontro o livro com uma garota na capa. Eu tenho uma porção de livros com garotas na capa, né? Várias e várias séries têm garotas na capa, enfim. Mas eu escolhi um livro que eu gosto muito e que a gente vai ter resenha também em breve. E que eu tive o prazer de ser leitora perta. Poder ler o livro antes dele ser lançado, que foi Inverno de Cinzas. Que é o segundo livro da série. Foi assim que te amei, da Adriana Brasil. Esse livro é um dos meus queridinhos dessa série, né? E tem uma menina na capa. Então em breve a gente vai ter resenha porque a Adri consegue, cada livro que passa, nos emocionar mais, nos fisgar mais. Então, leiam. Quem tiver a oportunidade de ler, mas a gente vai ter resenha em breve pra vocês aqui também. Ponto número sete. Encontre um livro que tenha um animal. E esse eu fiquei pensando, pensando, pensando. Porque assim, dragão é um animal, né? Mas não sei se existe, né? Dinossauros e por aí vai. E aí por fim, eu escolhi As Aventuras de Pi. Eu tenho um tigre lindo na capa, né? Quem ainda não leu, não viu o filme, leia, veja. Porque eu gostei muito. É muito, muito bom. Número oito. Encontre um livro com um protagonista masculino. Tem vários, né? Dezesseis Luas, Oliver Twist. Deixa eu ver. Ai, agora eu li o branco. Mas tem um monte de livros que vocês podem... Inclusive, O Homem de Sorte. Enfim, tem vários livros que a gente poderia citar. Aragorn. Enfim. Mas eu escolhi um que a gente vai ter o filme em breve também. Já tivemos o primeiro filme. Vamos ter o segundo filme esse ano. Que é O Ladrão de Raios, do Percy Jackson. Né? Ele é o... Percy Jackson é o principal protagonista desse livro. Número nove. Encontre um livro com apenas letras na capa. Nossa, e esse eu suei também. Porque sempre tinha um detalhezinho, um bonequinho, alguma coisa. Eu não conseguia encontrar só letras. E aí, olhando meus livros mais antigos, eu encontrei esse livro de pontos do Rubens Fonseca. Ela e Outras Mulheres. Que só tem letras, né? E o símbolo da editora, da Companhia das Letras. É um livro bem legal. Assim, eu ganhei do meu namorado. Quer dizer, do meu marido, quando era meu namorado. E foi... É bem interessante, né? Ele fala... O foco dele são as personagens femininas. E os contos são de personagens femininas. Então, tem contos românticos, violentos... Enfim... Desejo, né? Erótico. Muito legal. E tem só letras na capa. Número dez. Encontre um livro com ilustrações. Então, esse livro... Eu tenho alguns. Eu até pensei em colocar esse aqui do... Quem poderia ser honora dessas? Mas eu encontrei um que tem mais ilustrações. Que é o Guia Definitivo. Percy Jackson e o Jolene Tionos. O Guia Definitivo. Tem várias ilustrações no livro. Tem aqui... 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 Ó... O livro é cheio de ilustrações. Ok? Número onze. Encontre um livro com letras douradas. A série toda do Percy Jackson tem letras douradas. E tinha outras aqui também. Mas eu escolhi Eragon. Da Roku. Porque ele é todo com letra dourada. Tá vendo? Inclusive os detalhes são em dourado. Desculpa. Em dourado. Então... Eragon. Que é um livro que infelizmente eu não consigo terminar. Mais um dia. Eu não desisti dele ainda. Número doze. Encontre um diário. Real ou ficção? E eu pensei em vários. Inclusive o diário de Bridget Jones. Que é um dos mais famosos. Mas... Quando eu fiz faculdade. E foi um dos livros que eu mais gostei. Vocês vão perceber. Pelas marcações. Já naquela época eu fazia essas marcações. É Drácula. Do Bran Stoker. Então... É um... Um livro que eu gosto muito. E é feito em diário. Do Jonathan. E do próprio Drácula. Ok? Também é um dos mais antigos que eu fiz. Número treze. Encontre um livro escrito por alguém com um nome comum. Por exemplo. Eles colocaram o exemplo de Smith. Né? No inglês. Você tem o exemplo de Smith. O nome muito comum nos Estados Unidos. No inglês. É o John. É um nome muito comum. Como em Portugal é Emmanuel, Joaquim. É, no Brasil a gente tem outros. Eu vou com a Carolina, Juliana, Felipe, Lucas. São nomes bem comuns. E nos Estados Unidos a gente tem o John. Então eu escolhi o livro do John Green. A Culpa é das Estrelas. Mas eu também escolhi um em português. Que é o Inverno das Fases da Carolina Munhoz. Por quê? Carolina é um nome muito comum. Inclusive tem umas músicas, né? Várias músicas com Carolina. Então, um nome bem comum é Carolina. Encontre um livro... Número 14. Encontre um livro que tem um close-up. Eu também tenho vários. Tem o Série Perfeitos. Tem a Extraordinário, que não é bem um close-up, né? Mas é um desenho, um close-up. Eu tenho Oryx and Freak. O que mais? O Lado Bom da Vida. Mas eu escolhi Reiniciados da Farol Literária. Os olhos da Kyla chamam bastante a atenção. Eu já fiz a resenha, já tivemos promoção. E em breve vamos ter um vídeo. Um hangout que eu fiz com mais duas blogueiras sobre o livro. Então fiquem ligadinhos que vamos ter mais coisas sobre Reiniciados. Mas o close-up está aqui. Ponto número 15, né? Item número 15. Encontre o livro da sua estante em que a história se passa no período mais remoto. Então tem vários. Drácula, Frankenstein. Assim, eu poderia repetir esses. Mas aí eu escolhi para vocês um bem medieval. Que é A Dança dos Dragões, do George Martin. Que se passa lá, bem lá atrás. Eu gostaria de viver nessa era medieval, dos cavaleiros, enfim. Ok? Ponto número 16. Encontre um livro hardcover sem a jacket. Sem aquela capinha de papel. Não vale tirar. Então, não tenho. O único que eu tenho foi o que eu já mostrei para vocês. Que foi Percy Jackson e os Olimpianos. Para o flagranteio, tem um da Madonna. As rosas de alguma coisa, enfim. Eu não gosto desse livro da Madonna, então nem peguei ele porque, enfim, está bem guardadinho. Teria O Destino do Tigre, mais em inglês, né? The Tiger's Destiny. Só que ele tem uma capinha de papel. Então, esse daqui seria de novo o livro de Hardcover. Eu não gosto muito de Hardcover. Matem. Julguem-me, ok? Julguem-me porque eu não gosto muito de Hardcover. Então, tem um pouco. Número 17. Encontre um livro turquesa. Ele foi difícil, viu, gente? Porque turquesa é azul. Mas aí, no inglês é teal. Que é mais como se fosse um verde água. Foi difícil. Então, eu escolhi um verde, né? Acho que dá para ser um da cor do mar. Que é o Mundo de Vidro, do Maurício Gomit. Que é um pouquinho. Foi o primeiro livro que ele lançou. Que não chega a ser um... É um romance... É um romance, mas é mais para comédia, entendeu? Um livro mais descontraído. E foi o primeiro livro do Maurício. Mundo de... Número 18. Encontre um livro com estrelas na capa. Também foi meio complicado. Mas eu achei esse daqui. A Descoberta das Bruxas. Que, eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas tem várias estrelas também. Eu tenho um céu aqui. Então, tem algumas estrelas na capa. E foi o único que eu encontrei com estrelas. Número 19. Último item. Encontre um livro que não seja do gênero Young Adult. Na verdade, agora para esse item, eu tinha vários que eu poderia escolher. Mas eu peguei até um que eu quase coloquei para o item 9. Que é apenas letras na capa. Que é o Estação Carandiru. Que fala da maior penitenciária que a gente já teve no Brasil. Que é do Drauzio Varela. E é um livro que não é Young Adult. Ele é bem tenso, na verdade. E... Complicado. Né? Você ver de... Você perceber como é a vida dos presidiários. Enfim. É óbvio que tem muita gente ali que merece. Né? Mas tem gente que acaba se envol... Enfim. Que acaba se envolvendo e... E acaba indo para o mau caminho. Por falta de opção. Também. Ou... São várias coisas. Não dá para a gente julgar, né? Mas é bem tenso. É... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. E... Eu vou indicar as pessoas... No blog. Tá? Mas quem quiser fazer... Não deixe de... Vir aqui no vídeo no YouTube. E colocar o seu... O link do seu vídeo. Do seu blog. Que eu vou ter o maior prazer de assistir. Tá ok? E é isso. Até a próxima. Graalinha. Tchau. 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 Obrigado.